Olá, África Feinados! Que prazer! Oi, Kati! Olá, Pepe, família! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vibração ancestral nesse bate-papo de hoje. Ai, meu Deus! Eu tô tão ansiosa, tão feliz a gente estar aqui nesse programa. É um programa inédito pro Spotify. A gente já teve um anteprograma aqui. A gente sempre tem uns anteprogramas, né, Kati? Um dia a gente precisa fazer um programa dos anteprogramas. Tem que fazer uns programas dos backstage, né? Tem, tem, tem. Hoje é um programa muito especial pra gente porque a gente vai contar a história do África Feinados. Como nasceu, por que a gente se encontrou. Eu acho que são pontos de vista muito interessantes pra gente poder investigar, né? Primeiro eu quero falar da Kênia, né? Eu acho que é super importante a gente reverenciar essa grande mulher que foi a Kênia, que nos conectou, né? Ela que teve a sacada de nos unir também. Eu tava muito próxima dela, a gente tava com uma rotina muito parecida. E eu e Kênia conversando sobre as nossas insatisfações neste modelo de civilização. A pandemia se aproximando. Tava cada vez mais perto, cada vez batendo mais na porta do Brasil. E de repente, bum, explode a pandemia. E eu já tava procurando o Katiúcia, né, Kati? Sim, na verdade, nós já tínhamos conversado pelas mídias sociais. E nós já tínhamos nos encontrado uma vez ali na esquina de casa, né? É verdade, ali na Lapa. E na Lapa nós moramos próximas e começamos a conversar sobre diversas questões. E ali foi o primeiro que a gente conheceu. Eu me lembro disso, você tava com uma agenda internacional babadeira. Sim, eu tava indo pra Luanda. Na véspera de eu ir pra Luanda, fiquei 23 dias em Luanda. Depois eu retornei de Luanda. Um dia depois eu fui pra Nova York, pra Filadélfia e depois pra Nova York. Fiquei mais um mês. É verdade. E eu de 70, tava correndo atrás de Katiúcia. Queria Katiúcia na minha vida. E vamos falar das coisas em comuns? Por exemplo, a minha mãe de santo, que foi uma pessoa que esteve muito presente, muito próxima a você, né? No seu processo de feitura de santo. Então a gente tinha caminhos que nos conectariam de alguma maneira. E felizmente, Kênia foi esse elo que nos aproximou. Formalizou esse convite pra gente poder ter um programa que nasce como Café com as Manas. Café com as Manas, né? Na verdade, o programa nasce de um diálogo de três mulheres negras, né? Que tentam, com aquela efervescência de tudo que tá acontecendo, com aquela ebulição de todas as questões raciais, sociais e de mulheres pretas. Pandemia. E aí a pandemia chega, né? E é o start de um reencontro ancestral, né? Como Jana disse, e a Wanda fez parte do meu processo de reontologização, como fala o seu Jair Pereira. Meu processo de que aqui nós conhecemos como feitura, né? Há uma década atrás. Então, na verdade, nós duas, como mulheres de Ogum, Ogum já tinha feito esse caminho lá atrás, quando... E a Jana não citou, mas eu não conhecia a Jana ali no Chimenim. Eu conheci a Jana antes, um dia, andando na Riachuelo. Ela parou pra conversar com uma pessoa. É uma pessoa que tava conversando comigo e eu fiquei olhando pra ela, a gente conversou e foi, assim, uma conexão muito bacana. Mas depois nós não nos falamos mais e nos reencontramos aqui nesse programa, que nasce com o Café das Manas e aí depois passa pro Café com as Pretas. Rapidamente nós temos um público muito fiel que nos acompanha e nasceu muito, eu acho muito bonito na história do café, porque ele nasce na espontaneidade do tempo, né? Então, nós, no tempo, no tempo da ancestralidade, criamos o café, criamos as pautas, criamos as narrativas, né? E lá se vão dez meses de programa. Dez meses de programa. É uma aventura sempre pra mim. E um processo de aprendizado muito grande. Bom, neste processo eu faço os cursos de filosofia africana da Catiúcia. Começo uma jornada, uma travessia muito particular também, pra poder me... Enfim, são muitas as filosofias africanas, né? A Cati apronta ali um curso introdutório, como ela mesma diz, e dá caminhos, né? E a jornada, ela acaba sendo muito pessoal. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa no processo todo, que é ouvir a Catiúcia falar sobre travessia, que é a música tema do nosso programa. E aí, no nosso processo de encontro, eu tenho um apego por uma história muito especial, porque eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, e sempre fui muito criticada por isso, como se eu fosse mística, como se eu quisesse ser bruxa. Sempre que eu falava, não vamos fazer isso, porque eu tô sentindo aqui no meu coração, eu recebia duras críticas, como se eu fosse muito... E aí, quando eu começo a aprender filosofia africana, eu aprendo com a Cati que o coração e a mente, elas veem as coisas antes dos olhos. E pra mim, isso é de uma poesia muito grande, porque eu tinha acabado de lançar Travessia, que é uma música... é a minha primeira música como Janamor. Eu também fiz uma Travessia, eu migrei também de nome, gênero, autenticidade, eu queria cantar as minhas composições, então eu passo por esse mergulho, né? E aí, eu gostaria muito que a Cati contasse um pouco dessa história de Travessia, como ela me participa da minha relação com a arte, antes mesmo dos meus olhos realizarem. Isso, e na verdade foi muito... o meu impacto com Travessia, né, foi muito bonito, porque nós estávamos gravando um Afro Café, estávamos no ar, na época, com o Café das Pretas, e eu não lembro qual programa era, enfim, né, dos diversos programas incríveis que nós fizemos, mas nós estávamos falando de algo que eu chego em Maat e chego em Amenomope, né, que é um filósofo da 18ª Dinastia Quemética, que nos convida a fazer uma Geruná, né, que é uma travessia, em meio a um rio envolto, né, em meio a um rio envolto, como nós nos equilibraremos nesse rio para fazer a travessia da vida, não preocupada com o final, mas preocupada com o percurso. E Jana vira e fala, não, eu tenho uma gravação que eu fiz, né, e começa a cantar, né, me relaciono com a minha própria busca disposta a atravessar o mar. E quando eu ouvi, eu fiquei impactada, eu lembro que todo mundo ficou impactado, assim, e a música tema dos meus cursos, hoje em dia, né, e a música tema não tinha como o África Fé não ter travessia como música tema, porque nós estamos nessa travessia, e é interessante, interessante no sentido de ser mágico, como a ancestralidade é um elemento vivo, né, que Jana não conhecia Maat explicitamente, mas Maat não vive na realidade do racional, vive na realidade do coração, do híbrido vibracional, então ela nasceu antes da Jana, antes de mim, porque já existia, então quando a travessia chegou, foi a personificação de Jerumá, né, que é essa filosofia que nos convida a atravessar, né, não ter medo da travessia e estar disposta a voltar, não há problemas em voltar, né, a Menomope fala isso, né, em meio ao mar envolto, como se segura, né, como nós ficaremos na barca do equilíbrio da vida, travessia transmite isso, né, e, bom, eu sou apaixonada por travessia. Nossa, e aí quando esse encontro se dá, eu fico, eu lembro que a gente, eu lembro que a gente fala disso num offline, que aí estávamos eu, você e Kenia nos olhando assim, e Kenia fala, e aí, essa música, e a Kati, essa música é tema do programa, né, falei, gente, é sério? O café com as pretas precisa de um tema, aí eu falei, não, eu posso compor um tema, aí Kati, nós já temos o tema, é travessia, e eu acho muito interessante, porque é nesse sentido que a Kati fala de mágico, porque a sensação que eu tenho é que estamos dando no escuta a um processo que a gente, obviamente, vem se profissionalizando, se organizando, temos pretensões, agradecemos a cada África Feinado que nos acompanha, que nos ecoa, que nos segue nas redes sociais e nas mídias, porque vocês é que potencializam, né, e eu identifico uma parceria, porque a gente também está dando voz àquilo que vocês estão sentindo, pressentindo, intuindo, né, então esse encontro é muito potente, mas eu acho muito interessante nesse sentido do mágico que o África Feinado vai ganhando uma força por si, ele vai dando a demanda, né, a história, a própria história do café, né, que é um elemento muito interessante pra gente falar, né, a pluralidade de tipos de café, a origem do café, o café é uma semente que tem origem na Eutiópia, o processo de emancipação do Brasil através do café e como que o nosso povo foi sucateado, né, o povo que traz o café, que potencializa uma terra e é escravizado, como que isso tudo se dá, então eu acho que essas leituras todas possibilitam que a gente provoque um novo olhar, como eu gosto muito de citar que a Cate provoca, né, sulear o pensamento, né, como se dá esse processo todo, a própria, o próprio fato da gente ser matutino, né, a gente acorda pra preparar um café pra discutir filosofia, muitas das nossas irmãs estão acordando pra preparar o café das suas patroas, né, e a gente, eu brinco muito que existe o despertar e existe o acordar, né, no África Fé, ali na parte da manhã, a gente tá despertando pra uma nova possibilidade, relacionando temas da atualidade com o processo de construção dessa sociedade e, sobretudo, identificando onde ruiu, por que que não tá dando certo, porque é isso, né, Cate, a gente vem de um processo, a minha insatisfação com a minha própria travessia até o nosso encontro ainda, não me sinto plena, né, a gente discute muito isso através do nosso processo mesmo de construção, através das leituras que a gente fez ao longo desse projeto que a gente cria, né, e como a gente se salvou uma com a outra e os nossos afrocafeinados, né, e a gente é a sociedade que a gente critica e a gente revê isso tudo através de novos paradigmas, os nossos primos originários, né, quando a gente, eu lembro da gente apaixonado com A Queda do Céu, o Davi Copenal, a gente falando sobre isso Sim, amiga, é tão bonito, e eu nem terminei de ler Minha Queda do Céu, né, preciso terminar, aí vai ser o meu livro de férias, A Queda do Céu, vou reler um defeito de cor e tô lendo aqui nesse tempo que eu tenho aqui Maiangelo, né, a gente da minha tia que já vou levar comigo, mal ela sabe, mas voltando aqui, tu sabe que tu trouxe uma questão muito bonita, o África Fé, irmã, eu tenho um carinho, um amor, é por isso que o África Fé, esse Cá do África Fé, né, que é o Cá, é a energia vital desde o princípio africano, né, que nós somos compostos, nós somos nutridos de energia, e essa energia é o que faz o movimento, essa energia que dá a força, a força em acontecer, a força em transformar, e foi essa força em acontecer e essa força em transformar, aqui no Brasil recebe o que nós reconhecemos como o Axé, que potencializou o África Fé, porque ele não foi somente um programa no Instagram, uma live ou um podcast que tá se ouvindo agora, ele é um agente de transformação vital real, porque em meio à pandemia, né, em meio a um isolamento que Jana muito bem falou, né, que eu levei isso pra vida, não é um isolamento social, é voltar pra si, se reconhecer e entender como esse isolamento nos faria melhor, né, diante a um, a pairar com medo, né, com medo de não saber se no outro dia você estaria aqui pra falar, né, então essa energia, o África Fé, ele é um composto de energia porque ele é um composto vital de transformação e nos acompanha durante esse processo pandêmico, ele é um sopro, ele é um respiro, ele é uma transformação, né, ele é a possibilidade dessa ação energética da força de movimento, então é por isso que ele é tão bonito, não só pras protagonistas do África Fé, né, pras pessoas que estão aqui dialogando, mas por todas as energias que passaram aqui e principalmente dos nossos África Feinados, né, o quanto, e isso é África, isso é essa energia, isso é essa transformação vital, nós somos seres vitais, nós somos dotados de energia, isso é mate, isso é travessia, né, então isso é muito bonito, assim, então, olha como travessia não poderia, não poderia ser outra música que não fosse travessia, porque nós estamos em meio a uma travessia, nós estamos em meio a essa transformação, o África Fé, ele é cirúrgico, a minha mãe sempre diz, né, minha mãe é a pessoa mais assídua no África Fé, escuta sempre, ela fala assim, vocês estão salvando vidas, e é sobre isso, né, essa energia, e salvar vidas é o que no podcast dessa semana que nós tivemos, entre vários incríveis, que é nos alimentar do espírito, né, como a ama nos trouxe muito lindamente. A gente vem, a gente vem de uma partilha com esses convidados muito incríveis, é interessante como que, quando você traz isso, a surpresa, o Ká, pra mim, ele traz essa possibilidade de, da gente próprio se surpreender, eu vou levar uma, eu vou relembrar aqui para os África Feinados, o programa em que você começa a dar um curso de filosofia africana internacional, aí você precisou se adaptar ao fuso horário, e quando a gente entra no ar sempre pela manhã, você não estava pronta, não tinha terminado o curso, e aí a gente abre uma live, eu e o Anderson, que é o nosso ponto, é o nosso elemento, que surpresa ele, que nos ajuda a organizar, é impossível a gente se organizar sozinhos, a gente precisa de aliados, né, então o Anderson nos auxiliando e fala, o Anderson, o Ká está dando curso ainda de filosofia africana internacional, o que que a gente vai fazer? O Anderson, e se a gente recebesse os África Feinados? Isso um minuto para entrar no ar, então vamos, e a gente abre, porque quando você fala, né, o África Fe está salvando vidas, quando a Sônia traz essa, 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 tão lúcida colocação, né, porque ela está viajando no Brasil, que é um Brasil que o Ocidente não conhece, então elas realmente, eu dou muita importância, porque ela nos participa, o cuidado que ela tem com o nosso África Fe, e aí eu abro a live e começo a receber os África Feinados, e a gente recebe um irmão que tinha acabado de enterrar seu companheiro, perdido seu companheiro para o Covid, e nos participando, como foi importante para ele essa, esse lugar de conexão e de troca e de entendimento, de que a gente está numa travessia que ela é finita aqui nesse plano, né, porque para a espiritualidade, para a ancestralidade, não há, não há uma travessia com o ponto final, né, a gente tem uma continuidade, não existe finitude, a finitude é nessa matéria aqui, porque nós somos princípio, como é, Cate? princípio, meio e princípio, início? Nós somos início, meio e início, na verdade, irmã, lembra que ele tinha acabado de perder o companheiro num acidente de moto? Ah, é, foi um acidente de moto. E aí, assim, entender assim o quanto esse espaço é um espaço de transformação, porque ele entra, olha como a ancestralidade é um elemento muito vivo mesmo, né, ela é muito potente porque eu estou lá, né, na minha primeira experiência de uma turma internacional, e a Jana, com essa maestria de Ogum, né, vamos fazer um programa e ouvir as pessoas que nos ouvem, e eu acredito que esse é um ponto muito bonito do África Fé, ouvir as pessoas que nos ouvem, né, porque se nós estamos num movimento circular, não é só nós que falamos, nós também escutamos, acho que isso é muito bonito no África Fé, nós estamos ali com a escuta, porque nós estamos à frente do programa, mas o tempo inteiro essas pessoas lindamente, brilhantemente, estão conversando conosco, né, trazendo suas especificidades, suas realidades, trazendo suas energias para dentro do café. E esse irmão entra, né, e nos ensina, né, o quanto é vital essa troca. Eu quero ressaltar também a importância que a gente, os nossos África Feinados, que atendem à demanda dessas letras, né, LGBTQI+, essa construção toda, é muito interessante porque a filosofia africana, a partir do África Fé, a gente se conecta, muitas pessoas, eu já tive relatos de irmãos trans que estavam em vias de cometer suicídio, e a partir do África Fé, entendem quão especial eles são, porque a filosofia, a partir do África Fé, a partir de uma fala da Catiúcia, eles começam a entender o lugar que eles ocupam nessa coexistência do planeta, né, porque até então o Ocidente não permite que eles caibam em nenhum lugar, então a demanda do Ocidente não, né, assim, a gente tem, sabe, a gente tá cansado de saber que tem homofobia, as pluralidades e as diferenças, elas não são aceitas, há uma necessidade de padronização, há uma necessidade de encaixe, existe um conceito certo do que que é uma família, existe um conceito, uma demanda, quando você traz a matrigestão e elucida os africafeinados em relação ao que é gerar potência, gerar vida, quando você traz esses conceitos todos, a gente contempla uma parcela da população que tá ali procurando pertencer, existindo e não necessariamente existindo as suas potencialidades resguardadas, né, porque é violento o sistema pra quem quer ser diferente, pra quem quer ser diferente não, pra quem simplesmente é diferente, né, então uma pessoa trans, por exemplo, precisa atravessar essa sociedade, se livrando de violência, se esquivando de muita dor, então o Afrocafé e a filosofia africana traz respostas, bem como pra outras mulheres, eu lembro de no meu percurso, né, na minha travessia, tá muito insatisfeita com a minha participação dentro do movimento feminista, eu gosto de falar isso, eu acho que é importante falar isso aqui no Afrocafé, porque eu me torno mulherista no processo, me torno não, estou me tornando, porque é uma travessia, uma jornada longa, muito longa, mulherista, durante o processo do Afrocafé, eu rompo com o feminismo, e quando eu digo eu rompo com o feminismo, tá, eu quero deixar isso bem claro, é que eu compreendo a luta feminista feminista, e eu respeito, e eu sei quão valiosa ela é, mas eu gosto de ter um outro caminho a percorrer, eu me senti contemplada, o que me trouxe o mulherismo, me fez descansar um pouco mais as minhas inquietudes, me trouxe mais respostas, me trouxe mais conforto, e obviamente eu não estou dizendo que é o que é o bom, para mim, e eu acho que este tempo agora nessa sociedade é sobre isso, a pluralidade de caminhos, quais caminhos nós temos a escolher, a possibilidade da gente se rever e mudar de ideia, mudar de opinião, hoje estou assim, venho construindo uma reflexão para este caminho, me contempla mais, me sinto mais leve na minha travessia, me sinto mais contemplada, a filosofia me agrega mais valores, mas essa possibilidade mesmo de percorrer vários caminhos, são, inclusive eu acho que na minha pessoalidade são caminhos inclusive parceiros, né, a gente tem essa necessidade do ocidente de mulherismo ou feminismo, e não há essa necessidade em mim de um contra o outro, né, e sim uma travessia que pode ser inclusive lado a lado, desde que resguardadas as diferenças e as atenções, as particularidades, né, eu acho que é sobre isso, a gente revê esse modelo de organização que atende as demandas de todas essas letras que formam uma comunidade que é diversa, que nem essas letras dão conta de tão diverso, da quantidade de diversidade que há na nossa humanidade, né, essas letras também não dão conta, então eu acho que o Afro Café, ele traz essa, esse, esse caminho, né, essa possibilidade, este conforto, opa, existem pessoas que estão pensando assim também aqui comigo, né, essa demanda que há, essa cobrança que há no feminino de ser, eu não entendia por que que eu não queria, quando eu estava em luta com as minhas, com as minhas irmãs, eu tenho muitas irmãs especialíssimas, feministas incríveis, que eu amo e que eu tenho troca e que é legítimo, mas eu não entendia por que que eu não queria queimar meu sutiã, eu não queria expor meu corpo, e a filosofia africana me trouxe isso, eu não entendia por que que as pautas não me contemplavam e eu me sentia descoberta, e assim, isso tudo é pessoal, é subjetivo, e eu acho que a filosofia africana nos dá espaço para ser únicos e subjetivos em meio a uma constelação que brilha junto, são muitas estrelas lúcidas, pessoas potentes, brilhando junto, porque existe a autenticidade, eu acho que o África Fé aponta esse caminho para a autenticidade dessas pessoas, né, para a nossa própria autenticidade. Que bonito, que bonito isso, irmã, e na verdade tu tá trazendo isso, eu acredito que o África Fé, ele aponta caminho para um outro caminho, para uma outra proposta, para um outro paradigma de localização. Quando nós estamos falando de África, né, e dessa energia, e quando tu traz essa possibilidade de uma outra narrativa para pensar as mulheres negras, para pensar a população negra, ela está ancorada num paradigma africano, e o paradigma africano não dialoga com o paradigma ocidental, porque é um outro berço civilizatório, é uma outra forma de compreensão de mundo, e que atende muito mais a realidade de violência na qual a população negra foi submetida, do que qualquer outra. Por quê? Porque pensa exclusivamente dentro da especificidade do ser sujeito preto, né, e é isso que tu tá trazendo muito brilhantemente. Nós estamos, como diz Ani Urassi, brilhantemente, construindo política dentro de uma noção ocidental de política. E aí vem a binaridade. E essa binaridade nos coloca nesse lugar do ou versus algo, né. Ou tu é uma coisa, e se tu não é uma coisa, tu só pode ser a outra. E o mulherismo africano, ele não é versus nada. Ele nem sequer quer a destituição do patriarcado, ele nem tá a serviço de destituição do patriarcado. É reconhecer que o patriarcado tá aí, que o patriarcado é uma violência, mas como nós vamos responder, não se inserindo no patriarcado, mas apresentando uma outra possibilidade, que é um berço ancestral matriarcal, na qual as mulheres são cocriadoras do universo, são divinas, são transformadoras, são potencializadoras. E nós não precisamos, né, essa semana eu tava conversando com as irmãs do mulherismo, entendendo que nós não estamos na guerra. Não vamos, vamos, não, a gente não tá na guerra. Porque não há tempo pra debruçar energia na agenda do outro, se nós temos que levantar a nossa agenda, se nós temos que nos reconfigurar e salvar o nosso povo. Então as mulheres negras, que historicamente nos antecederam, né, e construíram uma luta política dentro do feminismo negro, sempre serão aplaudidas pelas mulheristas, porque mulherismo também compreende a ancestralidade como ponto de partida. Agora, só que as mulheristas africanas pensam uma outra narrativa. E se você está a serviço da destituição do Ocidente, você não pode ficar incomodado e agir como uma ação binária. O mulherismo não é versus nada, é uma outra narrativa, não é contrapor. E tem algo que minha irmã Ninh também diz, se é isso que você quer, tem uma frase que uma amiga minha, Gisele, sempre traz, cada um tem seu projeto de vida, cada um tem sua escolha, cada um tem a sua travessia, cada um escolhe qual a sua travessia. E nós escolhemos pensar a partir de um paradigma africano. E o paradigma africano não dialoga com a agenda do Ocidente, porque não conta da dimensão da grandiosidade do nosso ser. Nós somos seres grandiosos. Então não dá mais para ficar disputando ponta. Nós não queremos mais ser a ponta, nós queremos ser o centro, África no epicentro. Enquanto África-fé. Jana trouxe a origem do café africano. Então olha como nós temos elementos que nos ajudam a nos reconfigurar a partir do nosso próprio paradigma de localização. E não precisa olhar para o Ocidente. Só que parece, e isso é uma coisa que o Ocidente faz muito bem, o lugar de rivalidade, principalmente entre as mulheres. Porque daí você fortalece uma agenda patriarcal de dominação ocidental. Se nós somos mulheres co-criadoras do divino, que matrigestamos a potência do povo a partir desse equilíbrio vital que é MAAC, entendemos que essa ponta não dá para nós, porque nós temos uma outra. Invalidar, não iremos. Agora, numa balança como o desmate, você tem que estar em algum lado. Não dá para estar num lado só, porque senão pesa. E aí você traz o caos. Como nós estamos querendo sair do caos, né, Jana Amor? Como nós estamos querendo pensar uma outra alternativa, é pensar uma outra narrativa de possibilidade. Eu busco a libertação do povo negro. A Jana busca a libertação do povo negro, né? Nós estamos aqui a serviço de uma agenda africana com energia vital de transformação. É isso que o Africafé se propôs a fazer. A Africafé vai dialogar com todo mundo. Não há problema no diálogo. O problema é que dialogar não significa estar consentindo. Nem sei se essa palavra existe. Inventei agora, porque no Africafé nós também criamos palavras. Como diz, Jana Amor, em vários programas, tudo que não existe é um invento. É tudo. Nós estamos no processo de reinventação. Então é sobre isso. Eu acredito muito, acho muito bonito quando a Jana traz isso, assim, né? O quanto nós estamos a serviço. Na verdade, nós estamos investigando possibilidades que não sejam as que nos foi apresentada até agora. Porque a luz que foi apresentada até agora é insuficiente para dar conta, né? De frear a violência que está acometida, né? O Africafé, esse ano, durante o Africafé, nós tivemos pontos altos de análises raciais, como foi o falecimento do Miguel, né? Que eu entro chorando no programa. Eu passei o final de semana inteiro à base. Primeira vez na vida que eu tive que tomar um calmante, porque eu não conseguia me controlar de tanto que eu chorava. O quanto aquilo me bateu, o quanto aquilo me detonou, né? Então, assim, aí nós traz... E olha como é bonito o Africafé, porque nós trazemos isso para o Africafé. O AD Junior chega para dialogar conosco sobre isso e também entra chorando. E como nós começamos a refletir isso a partir da nossa localização e do nosso paradigma. É sobre isso. É sobre isso. Quando nós falamos, é sobre isso. Localização é sobre isso. É uma violência que a gente precisa rever e é engraçado como que as potencialidades nesse processo de pandemia, né? Obviamente, essas histórias todas que aconteceram durante a pandemia, né? O próprio caso do George Floyd, esse levante do movimento Vidas Negras Importam, todo esse contexto em que a gente estava inserido por causa da pandemia, a gente vem dialogando com ele e como tudo ganha uma lupa, né? Nós estávamos em processo de isolamento. Então, essas dores, elas nos alcançam finalmente, ela nos atinge finalmente com a violência, com a... como se fosse aquela lança direta que não encontra nenhum obstáculo, porque a gente estava nesse processo, o comando é fique em casa. O comando é fique em casa. Então, quando a gente está em casa, a gente está com tempo para poder se rever, para meditar, para estar em casa mente, em casa corpo, entendendo, enfrentando seus próprios questionamentos, se dando audiência, se ouvindo, e aí vem essa situação social toda e as notícias não param de nos bombardear, e isso tudo ganha uma potência muito grande. E eu não sei, assim, eu estive... eu sei que Kátia também, né? Acho que a gente se revoltou muito. A gente... eu tive... a gente teve épocas aqui no... como você disse, tomar o seu calmante, né? A gente não estava... faltava voar, é como se a gente estivesse se sufocando junto com o irmão que tinha sido... estrangulado. A gente estava se estrangulando junto, né? A gente estava sendo estrangulado junto. E eu acho que essa sensação ainda perdura, acho que a gente diluiu um pouco isso, porque a gente começou a atender as nossas pautas de sobrevivências pessoais, né? A nossa lucidez, o que eu preciso fazer para me manter bem, para poder conseguir olhar para o lado e cuidar do outro. Isso também é filosofia africana. A gente precisa também estar fortalecido para que a gente consiga partilhar, né? A boca só fala do que o peito está cheio. Então, como que a gente... do que a gente está se nutrindo? A gente passa por um processo de alimentação, a gente passa por um processo de transformação corporal. A gente passa por um processo de formação, de transformação intelectual e a gente passa por um processo de transformação, de evolução, de plataformas, de atingir mais pessoas. Eu acho esse movimento do África Fé, a gente começou lá como uma live. Hoje a gente entende que a gente começa com esse questionamento e com essa conexão da diáspora. Eu começo este programa quando os meus antepassados são retirados de África. Cate começa esse programa quando ela também se conecta à filosofia africana e vira uma filósofa incrível. E eu quero sempre deixar registrado que, para mim, a Catiúcia Ribeiro, para além de ser uma grande amiga e uma parceira de programa, é uma pensadora que precisa ser revisitada e revisitada neste tempo contemporâneo, porque traz questões e enegrecimentos para uma nova travessia, um novo direcionamento, uma nova pauta, uma nova agenda, uma nova perspectiva. Então, eu acho que isso eu sempre quero deixar resguardado, registrado, porque acho que essa sociedade tem muito, muito mesmo, a lucrar ouvindo e, sobretudo, partilhando e, sobretudo, aplicando e, sobretudo, despertando para o que nos fala e nos aponta Catiúcia Ribeiro. Que, para mim, foi um conforto e, a cada dia, a cada lição e, a cada troca e, a cada reflexão, eu percebo o quão é potente, é generoso, é empático e é isso, não é versus nada. Existe essa demanda, essa necessidade muito grande de nos colocarem numa situação de rivalidade. Perceba, nós temos o África, o grão do café nasce negro, ele fica branco, ele fica vermelho, ele fica verde, ele fica... então, assim, são a diversidade do café, que pode ser um mocassino, que pode ser um caputino, que pode ser um expresso, que pode ser... que há diferença de paladar, que tem tempero, precisa ser aplicado nas nossas relações também, estes ensinamentos, sabe, essas trocas. A África nos ensina sobre diversidade, sobre pluralidade e eu acho que é sobre esse direcionamento mesmo, assim. Sou muito grata à ancestralidade que nos reconectou. A partir de toda essa reflexão, eu preparo aí um projeto novo também, que eu já vou dar um spoiler, eu acho super importante, que o Código R vem fundamentado completamente. Eu acho que o Código R é um manifesto de despertar para a diáspora, eu estou brincando com isso, e ele é dedicado a essa filósofa do Cátio C. Ribeiro. O Código R é para esse encontro, irmã. Não bastou uma música só para você, não. Eu tive que fazer uma obra, uma obra inteira para a Cátio C. Ribeiro. São sete músicas, são sete movimentos, que eu chamo de sete movimentos, porque sete é o número de Exu. E como o África Fé, o Código R, quer colocar a África como centro da pauta e, sobretudo, quer falar para a diáspora, quer falar sobre despertar e quer falar sobre potência. Eu não quero falar das minhas dores apenas, eu quero falar dos meus brilhos, eu quero falar das minhas potências, eu quero ser incrível e poder ser incrível sem sofrer nenhum outro tipo de atravessamento. E isso começa com a chama do obi acesa, com a mente conectada com os outros irmãos, com a empatia, com o exercício da solidariedade, com o senso de comunidade. E isso tudo eu aprendi, eu reaprendi através das nossas reflexões. Então, é sobre isso. O futuro é ancestral, o futuro é retorno. Tu sabe que tu está falando sobre isso, isso é muito real, que é a questão de entender que, quando nós falamos que o futuro é ancestral, porque o futuro é retorno, e como diz a diva Amor Beyoncé em Black King, a história, o futuro está na história. Inclusive, eu acredito que Beyoncé seja uma espectadora do Africafé ali infiltrada com... Eu tenho certeza. É, com pseudônimo, fez o curso de filosofia africana, enfim. Mas tu traz uma questão, irmã, que é muito importante. Quando nós falamos, por exemplo, no mulherismo africano, que nós não vamos gastar energia em tentar destituir a pauta do outro, mas sim reconhecer o quanto nós somos uma ação e uma matripotencialização, é entender que nós também não queremos mais olhar para o nosso povo e para a história do nosso povo a partir da derrota, a partir do chicote, que nós fomos capturados, que nós fomos acorrentados, que nós fomos violentados e que nós estamos sendo genocidados, é uma realidade que precisa estar sempre em pauta. E como você responde essa realidade, como você faz uma investigação na própria história do tempo para entender que essa subalternização promovida pelo Ocidente não pode ser mais capaz de subalternizar as histórias do povo africano, né? É você reiterando ele na história e reiterando ele na história também é contando as suas potências, também é contando as suas grandiosidades, né? Não é somente falando de derrota, chega de falar de derrota apenas, é importante, né? Mas conhecer a história, fazer uma investigação na história, né? Promove a reconfiguração da nossa própria história, enquanto nós precisamos trazer um outro olhar para a nossa história. Olhar a história, investigar essa história, nos ajuda a entender que história nós queremos contar. Uma frase que eu disse o ano passado no TED, né? Saber quem nós fomos nos ajuda a entender quem nós queremos ser. Então, é justamente importante reconhecer, né? O ontem, porque o ontem é o hoje. Quando nós começamos esse podcast, é o ontem, porque essa fração de segundo já está no tempo, já plasmou no tempo, né? Nós já estamos aqui numa média de 40, 50 minutos conversando, então o minuto inicial já foi, mas o eterno é o hoje. O eterno não é o ontem, né? Porque o ontem é o hoje, porque é o amanhã. Essa noção de uma ontotriádica, né? Dessa tríade de noção de humanidade que a população africana tem, que é o ontem, o hoje, porque é o amanhã. Então, olhar para o ontem para responder o hoje, nos ajuda a olhar o amanhã e olhar para o ontem não necessariamente precisa ser até o século XV, é romper mesmo as correntes do século XV e a partir do rompimento dessas correntes tentar entender uma outra proposta de vida, de mundo, de história. Eu acredito que o África Fé ele traz muito isso. Nós tivemos programas muito bonitos, programas muito marcantes, né? Como a presença da Yassandra Lee com o meu pai Zezé aqui conosco, né? Que foi um programa muito bonito, um programa muito rico, muito vivo, como o professor Renato Nogueira, como o Ana Cimento, como minha mãe, Sônia, que passa por aqui, como o mestre Jairo, que foi um presente nesse África Fé, como o Baba Paulo, como a Yavanda, né? Que nos ensina que nós somos um povo que cultuamos a sombra e se nós cultuamos a sombra, nós somos um povo duplo. Olha a Kemet aí, né? Nós tivemos meu irmão Jonathan Raimundo, tivemos Cipó, tivemos Ad Jr., né? Tivemos Betânia. Então, assim, nós tivemos muitas pessoas ao longo desse tempo nessa travessia, porque o Jerumá é isso, né? Se tem lugar na sua barca, convite para travessia de transformação. E essa travessia, ela não pode ser solitária. Ela não pode ser somente de uma pessoa, ela precisa ser de várias. Então, todos esses sujeitos que vieram até nós são extremamente grandiosos. É verdade. Você trouxe esses convidados e aí eu pensei, veio aqui na minha mente a nossa parceria com a arte, né? A arte é muito presente na filosofia africana e a gente abre o café, né? Assim, abre o nosso xerê filosófico para receber os artistas que estão aí precisando de projeção, e espaço para poder se conectar com o seu público, para poder levar as suas mensagens, né? A gente sabe, a gente que é artista sabe muito bem que muitas vezes a gente é só canal de uma informação e essa comunicação precisa se dar. Então, quando a gente também recebe artistas como a Lu, a Ludon, como o André Muato, como Bia Ferreira, como Doralice, a gente vem selando essas parcerias artísticas também e potencializando a diáspora que está criando para potencializar as nossas as nossas irmãs e os nossos irmãos. Eu acho interessante porque a AMA traz isso na nossa última conversa sobre saúde, né? É importante a gente saber do que a gente está se nutrindo e se nutrir tem a ver com o que a gente ouve de música, com o que a gente se alimenta para manter a carcaça do corpo de pé, com o que a gente está vendo e aí depois também vem outra questão para mim que é a nossa relação com a literatura como foi potente o nosso encontro a gente dedica passa a dedicar até um dia só para a literatura com o filme com a cultura como a cultura sendo produzida nos emancipa e nos traz questões e atravessamentos então eu acho que o Afrocafé é uma contribuição importantíssima para essa sociedade filosoficamente culturamente e artisticamente e a gente está pronto para ganhar outras plataformas migramos do Instagram agora estamos aqui nas redes de stream e nos aguarde TV aberta a gente está chegando acê, 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 acê xaguar porque é sobre isso, né? eu acho que a gente está finalizando, né, Cati? uma conversa de uma hora quem diria gente, deixa eu contar uma fofoca que a Cati é o seguinte ela tem um rolê que é assim Cati, o que a gente vai falar hoje no programa? não sei não sei que ideia acabei de escrever uma publicação quando entra é aquele programa é aquela fala perfeita então grata, minha irmã pelo seu ori abençoado vou agradecer a Sônia a Sônia vou agradecer a Sônia e vou fazer Travessia Capela para finalizar por favor será que a gente consegue cantar juntas, amiga? começa que eu tenho tá bom Cati, você já cantou um pedacinho eu vou cantar outro pedacinho depois dela você vai falar assim eu vou depois é bom entender que eu tá, vamos lá eu não sou cantora hein mas vamos lá meu amor você é muita coisa bebezinha vamos lá gratidão família me relaciono com a minha própria busca disposta a atravessar o mar perguntas movem tudo no mundo só pra quem quer se encontrar já me cobrei do corte fundo da navalha que me feriu é que eu travei uma batalha pessoal que quase ninguém viu vai Cati abra o alas quando o tempo quiser passar abra mão do vício da acusação tão linda coragem pra encarar a travessia zero medo de água fria esteja pronto pra amar aprenda com os erros do passado vai sem medo pra batalhar e nada vai te parar coragem pra encarar a travessia zero medo de água fria esteja pronto pra amar aprenda com os erros do passado vai sem medo pra batalha e ninguém vai te calar opa até engasguei ninguém vai te calar acé 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 esse momento é isso né gratidão é um ápicafé ele é uma voz potente que ninguém cala ele é uma voz de transformação ação ele é um acé em vida é um cá vibracional muito acé pra nós gratidão família até a próxima envia esse podcast pra mais pessoas nos visitem nessa plataforma no espéu família vitória é nosso destino tchau tchau